Bom dia a todos! Começaremos então nosso estudo da Norma Técnica 01. Esses estudos nossos vão já ter como base a Norma Técnica de 2021. Então, a Norma Técnica 01 trata dos procedimentos administrativos, ou seja, ela vai ser a norma norteadora de todas as outras normas que nós vamos encontrar no Corpo de Bombeiros. Esta norma, então, ela se aplica às edificações e áreas de risco do Estado de Goiás, quando da apresentação de processo de segurança e condição de pânico, das suas mais diversas formas que nós vamos ver posteriormente. Essa norma, ela não se aplica a residências unifamiliares, residências exclusivamente unifamiliares, ou aquelas residências que são unifamiliares localizadas no pavimento superior de edificações de ocupação mista. Por exemplo, tem uma padaria embaixo e a edificação tem uma casa, como se fosse uma casa em cima, desde que as entradas, tanto para a edificação comercial embaixo, quanto para a edificação familiar em cima, sejam independentes. Temos aqui o exemplo de uma casa, ela é uma residência unifamiliar, então, mesmo que ela tenha alguns elementos que tenham um certo risco de incêndio, tenham materiais combustíveis, quem vai construir essa casa, quem vai morar, não precisa se adequar às normas do bombeiro, ou seja, não há necessidade de pôr um extintor, não há necessidade de adequar aos nossos parâmetros de guarda-corpo, porque é uma residência unifamiliar. A aplicação das medidas de segurança e condição de pânico nas edificações e áreas de risco, existentes ou a construir, devem atender às exigências contidas no anexo A. Então, é o anexo A que vai ser o norteador para ver qual tipo de sistema, aquela tipo de edificação que está se certificando precisa. Mais para frente, eu vou mostrar um exemplo no anexo A e vou ensinar como que olha, como que a gente determina as medidas de segurança necessárias. As edificações situadas no mesmo lote, que não atendem às exigências de isolamento de risco, em T07, deverão ser consideradas como uma única edificação. Porém, se ela atender às exigências de isolamento, elas podem ser consideradas edificações diferentes, mesmo estando no mesmo lote. Quando você tem uma ocupação mista, o que é a ocupação mista? Aquelas edificações em que a mesma edificação se usa para várias coisas. Por exemplo, temos aqui um shopping, que temos uma área de cinema, temos uma área de comida e restaurante, temos uma área de garagem. Ou seja, isso é uma edificação mista, são várias divisões em uma mesma edificação. Para esse tipo de edificação, a gente adota o risco predominante. E como que faz para calcular esse risco predominante? Nós multiplicamos os megajoules, que é a carga de incêndio, que a gente encontra lá na NT14, que também vamos ver mais para frente. A gente vai multiplicar essa carga de incêndio pela área dessa divisão. O produto que for maior vai determinar um risco predominante. Temos um exemplo aqui, mesmo que o C2, nesse caso aqui, tenha uma carga de incêndio maior, por ele possuir uma área menor, o risco predominante é o risco do A2. Então, quando formos olhar no anexo A da NT01, iremos olhar a tabela A2 para essa edificação. Temos uma observação na norma que as edificações construídas antes de 10 de março de 2007 devem atender à norma técnica 41 de edificações existentes. Enquanto as edificações construídas depois desse período, devem atender à norma técnica 01, que é essa que nós estamos vendo. Vale ressaltar que para o responsável pela edificação comprovar esse tempo de construção, vale qualquer documento, um IPTU, um documento público, mas pode utilizar também a imagem de satélite do Google Maps, por exemplo, do Google Earth, com a data, que lá é possível ver a data retroativa. Dá para mostrar essa imagem, ela serve como comprovação de que a edificação estava lá antes de 10 de março de 2007. Vamos falar um pouco agora sobre atividade econômica. A Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, Ela traz diversas medidas visando desburocratizar a abertura de empresas e desburocratizar para o empreendedor na intenção de fomentar a economia nacional. Então, ela fala que os órgãos devem fazer as suas classificações de risco, sendo a risco 1, sendo dispensado de ser com, o risco 2 é o nosso processo simplificado e o risco 3 é o processo técnico. Falando de forma breve, então, as edificações que apresentam muito pouco risco, ou riscos praticamente inexistentes, elas não precisam de ser com. As que apresentam um risco um pouco maior, mas que ainda é um risco relativamente baixo, é o processo simplificado, que ele é apenas por análise de documentação. Já as demais edificações precisam de inspeção, que é o nosso processo técnico. Vamos falar aqui agora da atividade econômica de risco 1. Não vamos confundir a atividade econômica com o risco de incêndio de edificação, que é aquele risco que traz no anexo A. A atividade econômica de risco 1 são aquelas que são dispensadas de ser com, ou seja, são as atividades exercidas na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas, empresa sem estabelecimento fiscal, empreendimento em área não edificada e transitória, por exemplo, uma feira, um food truck, por exemplo, é um risco 1. Empreendimentos com área de apoio, tendas ou todos até 50 metros, torres de transmissão e edificação agropassoril. Vamos falar então um pouco das disposições gerais, que a norma técnica 01 traz. Eu separei algumas mais importantes para levarmos em consideração agora. O pagamento da taxa de análise de projeto, ele dá direito à prestação de 5 serviços, ou seja, 1 análise e 4 retornos da mesa. O processo de análise de projeto será automaticamente suspenso após o período de 1 ano, ou após a realização das 5 análises. Ou seja, realizou as 5 análises, o responsável, se ele quiser dar continuidade na aprovação de projeto, ele deverá pagar novamente a taxa integral. Na inspeção, essa é uma novidade que a atualização de 2021 traz, é que a inspeção também dá direito a 5 serviços, que é 1 inspeção e 4 retornos. Da mesma forma com a análise de projeto, caso não seja certificado nesse período, o responsável terá que pagar uma nova taxa integral. Tanto para a análise de projeto, como para a comissão técnica, conselhos técnicos deliberativos, caso o responsável fique mais de 120 dias sem movimentação, o processo é expirado, sem possibilidade de reabertura. O CERCOM emitido terá a validade de 1 ano a contar do dia da primeira inspeção realizada após a última taxa paga. O que é isso? Se o responsável pagou pela inspeção, realizou 3 vistorias e emitiu o certificado, aquele certificado terá a validade de 1 ano a contar da primeira vistoria, quando foi feita a primeira vistoria e elencada as exigências. Porém, caso faça as 5 vistorias e o responsável tenha que pagar novamente e tenha mais uma vistoria, e nessa vistoria, que seria a sexta ao todo, gere um certificado, o responsável poderá ter um certificado de 1 ano a contar dessa primeira vistoria após essa última taxa paga. Isso acontece para não gerar uma bitributação, porque se gerarmos um certificado com 1 ano contando da primeira vistoria daquela primeira taxa paga, poderá emitir um certificado com uma validade muito pequena, e às vezes o responsável vai pagar por duas taxas e não vai ter os dois certificados. Então, por isso que a atualização de 2021 traz esse inclemento do texto. Já o projeto aprovado, desde que não tenha atualização de layout, desde que não tenha mudança, ele não possui prazo de validade. Então, aqui finalizamos a nossa primeira parte, daremos sequência no próximo vídeo à nossa segunda parte da norma.